Começamos. Boa noite, senhoras e senhores. Bom, boa noite. Vocês estão assistindo o Buraco Cavernoso. Um programa sobre a vida, o universo e tudo mais. Hoje com o meu amigo Arthur William. Que é esse cara aqui que vocês estão vendo agora aí. O Arthur William. Que é jornalista, né? Entre outras sambistas de ocasião, tem um monte de outras coisas que a gente vai descobrir hoje. Como todos nós somos. Esse aqui que vocês estão... Deixa eu achar aqui a câmera certa aqui, gente. É muita coisa. Pera aí. Câmera 2. Pera aí. Câmera 1. Mas, rapaz, é muita coisa. É muita câmera. É muita coisa, cara. Aí. Agora vocês estão vendo o plano geral da gente aqui. E eu sou o Marcio Bertone. E esse aqui é o Henrique de Sá, né, Henrique? Henrique de Sá. Henriquinho. Brother aqui da FEBF. E a gente começou o Buraco Cavernoso. Começou, hein? Começou o Buraco Cavernoso, Arthur William. Bem-vindo, meu camarada. Agora não para. Agora o bicho vai pegar. É isso. Bem-vindo, meu camarada. E aí? Dá o teu papo aí. Quem é tu? Pô, cara, legal estar aqui na FEBF. Eu lembro que eu toquei aqui uma vez nesse palco aqui da FEBF em 2006. Quando eu tinha... 2005, na verdade, quando eu tinha um grupo de pagode, cara. Caralho, eu tinha um grupo de pagode, cara. Tocamos e tal. E galera de universidade às vezes é um pouco preconceituosa com certos ritmos, né? Ah. E a gente tocou... Ih, galera toda sambua aqui a FEBF veio abaixo. Foi muito... Foi muito legal. Hoje está até mudada. A FEBF é engraçado que o banheiro virou rádio, né? Onde era o banheiro masculino e... E é uma universidade em transformação, né? Isso que é legal, né? Hoje esse espaço aqui está sendo utilizado para outra coisa. É uma universidade viva, né? Não é aquela coisa morta. O tombamento histórico dessa universidade é das pessoas, do que se faz aqui, não das paredes, da infraestrutura, né? Isso é... Pode crer. Isso é bom pra caramba. Onde é que eu assino aí, por favor? O formulário. Onde é que eu assino embaixo do que esse rapaz acabou de falar aqui? Pô, é um prazer ter você aqui com a gente. Mas já falei isso, mas eu vou repetir que é sempre um prazer mesmo. Tá frio pra cacete hoje, gente. Olha, tá frio. Esse vento tá bom. Vocês não sei se vocês estão vendo aí. Ih, rapaz, caiu aqui a câmera. Epa, voltamos. O Arthur tá ali no cantinho ali. Arthur, aqui dá pra ver mais ou menos onde é que a gente estamos, tá vendo? A gente estamos aqui na situação. Essa câmera aqui, ó. A gente vai ter mais esse plano de você aqui. Que é o plano que eu queria achar naquela hora, rapaz. Não, e eu fico vendo o buraco cavernoso pela internet. E é impressionante como... Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, a gente falava, não, no futuro a gente vai ter uma emissora de televisão em cima de uma mesa. E é exatamente o que a gente tem aqui hoje. E as pessoas não acreditavam, mas como assim uma emissora de televisão em cima de uma mesa? Como assim? Não dá pra... As pessoas tinham dificuldade de entender e hoje você vê aqui, reunidos nessa quinta-feira... Fria... 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 Aqui em Duque de Caxias e a gente tá com uma emissora em cima de uma mesa. E com várias câmeras, né? Só aquela câmera quadrada, né? Webcam. Um movimento de fluido, né? Um negócio de movimento. As pessoas passando aqui atrás. Então, é o sonho virando realidade, né? E as pessoas podendo se apropriar como você muito bem tá se apropriando. Porra, cara. Eu espero que um monte de gente se aproprie, né, Arthur? Tá chegando o ponto aí, se tudo der certo e Deus... Deus não, esquece Deus. Não entra nem eu com isso. Mas se tudo der certo... Se tudo der certo, vai chegar o ponto que a gente tá fazendo oficina disso aqui. E vai chegar o ponto que as oficinas disso daqui desemboquem num monte de gente com as suas personagens tvs. Né? Eu não sei que nome dá isso, mas com a sua TV caseira, né? Com a sua própria TV mesmo, apropriado do meio de comunicação, né, cara? E pra fazer qualquer merda. Sem juízo de valor, como é o YouTube, né? Porra, eu acho o YouTube... Caralho, o YouTube revolucionou. Continua revolucionando. Seis anos aí mudou. Eu lembro que eu entrei pra faculdade de jornalismo. Eu entrei pra faculdade de jornalismo em 2005, que foi o ano que o YouTube nasceu. E até ele ganhar a perspectiva que tem hoje, foi um tempinho. E a outra coisa de você fazer comunicação, independentemente de você ser profissional, fazer comunicação hoje é diferente por conta do que foi o YouTube, né? Fazer comunicação audiovisual é diferente totalmente. Mudou, quebrou o paradigma. Sabe o que aconteceu comigo uma vez, bicho? Eu tava com aquele tempo que eu morei na Venezuela, eu trabalhava num programa chamado Caracas em Direto. Caracas em Direto. E era um telejornal, né? Só que ele não era diário. Ele não era um telejornal ao vivo. Ele era um momento informativo que entrava no canal com matérias gravadas. Depois ele passou a ser ao vivo. E eu trabalhei muito na parte de matérias gravadas. Então uma vez eu fiz uma matéria sobre um congresso que tava tendo sobre... Empresas Tomadas pelos Trabalhadores na Argentina. E essa galera fez um congresso em Caracas pra distribuir pro movimento trabalhador de Caracas o que era a experiência de trabalhadores que tinham tomado suas empresas lá em Buenos Aires, na Argentina como um todo, né? E aí foi do caralho, porque eu entrevistei um cara... Acho que... Eu não lembro se ele era brasileiro. No YouTube, acho que tem essa matéria. Eu acho que eu tenho essa matéria no YouTube. E aí eu entrevistei um cara que ele dizia... Ele falava de como tinha sido a tomada de uma empresa no Brasil, se não me engano. Pelos trabalhadores que a polícia tinha sentado o cacete. E aí eu tava montando essa matéria, né? O que eu tinha filmado e tal. Que eu também editava a matéria que eu filmava e tal, né? Roteirizava também. Era meio que faça tudo, faça você... Faça você tudo que puder, né? E aí, cara... Eu tava... Eu lembro que eu falei assim... Ah, vou dar uma olhada no YouTube e ver o que eu acho no YouTube sobre esse tipo de matéria. Tu acredita que eu achei no YouTube? Um trabalhador que tinha filmado com o celular e postado na internet o que tinha sido a violência policial na exata fábrica que esse sujeito tinha me falado. E eu não tinha perguntado isso pra ele. Na verdade, acho que ele nem sabia. E se bobear até hoje não sabe, que esse vídeo tava lá. Porra, isso é uma loucura. E você cria ligações nessa rede que a gente chama que muitas vezes não teria se a gente independesse dos meios tradicionais, né? E assim, eu gosto de falar sempre que você pega uma grande programação de uma televisão, ela é 24 por 7, né? Ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas nem 24 são, né? Tem o máximo aí, tem a madrugada sem programação. E você tem um limite muito grande do que você pode colocar ali. Quando você pega uma TV nacional, por exemplo, TV Brasil, onde eu trabalho. Porra, você vai ter que preencher uma programação com conteúdos audiovisuais feitos por todos os brasileiros em todas as partes do Brasil. Isso é impossível. Você não consegue contemplar toda a diversidade. Não dá. Você vira um monstro que vai ficar tentando chegar com os tentáculos. Não dá, não dá. É impossível. Exatamente. Agora, na internet você não tem essas barreiras, né? Porque o sujeito é o criador. E você dá ao usuário o poder de escolher o que ele quiser. E não o que a pessoa está mandando ele assistir. Não, essa hora, por exemplo, manhã de televisão. Sou obrigado a assistir desenho animado. Todas as emissoras passam desenho animado. Eu fui obrigado ao meio-dia de, acho que anteontem, no Jornal da Record, num restaurante self-service que eu estava almoçando, ver uma reportagem que era sofrimento de uma aguila com doença rara. Isso era meio dia e meia, cara. Eu fiquei indignado, velho. Aí uma matéria de tipo 8, 10 minutos, com o cara entrevistando a Maguila, falando do histórico do Maguila, a filha do Maguila chorando. Porra, meio-dia, Arthur, e meia? Eu quero saber o que está acontecendo no planeta, na minha cidade, tá ligado? O mundo está girando, o universo está explodindo em entropia. E os caras, entendeu? Eu não sou contra fazer uma reportagem do Maguila, mas é justamente isso que você falou, que é o seguinte, é a pauta. Quando a gente está falando de web TV caseira mesmo, falando da possibilidade de você fazer TV individual e coletivamente com baixíssimo custo, e também o YouTube, que é uma videoteca mundial e universal, com todos os problemas que ela tem de censura, você está tirando o poder de pauta dos grandes meios, dos grandes conglomerados. Quem dá a pauta é o caos daquele universo, onde todas as informações circulam e existe download e upload. E como a melhor coisa, com o benefício de você estar sob demanda, né? Então, por exemplo, às vezes você resgata, o dia desse eu estava vendo lá um vídeo do Rodrigo Amarante, do Lois Hermanos, que ele deu um fora numa jornada ali, sabe? As coisas se reciclam. Porque foi um vídeo de não sei quantos anos atrás, daqui a pouco alguém pesca aquilo e coloca, olha só que legal e cria outros links, daqui a pouco outra pessoa faz um vídeo. Isso que é cultura digital, né? A cultura digital não é morta, ela não é dada, ela é temporal. Então, é justamente isso. Ela é sistêmica. E as ferramentas da internet te abrem essa possibilidade. Agora você estava falando dos problemas, por exemplo, do YouTube. É importante a gente lembrar que o YouTube é uma ferramenta de uma empresa privada norte-americana que tem seus interesses comerciais. Então, muitas vezes você posta um vídeo, e isso lá na TV Brasil a gente vive muito, você posta um vídeo e o YouTube manda você tirar do ar porque você desrespeitou os direitos autorais de determinada empresa. Apesar de você ter pagado aquele, você é uma empresa de comunicação, você pagou aquilo, o cara manda você tirar e você tem que tirar, você pode recorrer e tal. É, porque você tem que ter uma conta paga e provar. Deve ser uma merda. Deve ser uma merda de fazer. E eles também tem lá um programa deles de destacar, tem um algoritmo lá deles que destaca determinados vídeos. Então, assim, é uma ferramenta que tem interesses comerciais. E a gente nunca sabe que, dependendo do clima de um país, por exemplo, na China, a gente sabe que eles cortam vídeos lá para se adaptar ao país. O próprio Google faz isso na busca. Então, a gente precisa ter ferramentas também do povo, da sociedade civil, para que a própria sociedade civil tenha controle sobre aquilo. Então, é o povo que vai dizer que vídeo tem que estar em destaque. Esse vídeo tem que sair. Por que ele tem que sair? Porque ele desrespeitou o direito autoral ou porque ele desrespeitou os direitos humanos, entendeu? Por exemplo, chamou uma piada que chama o homossexual de bichinha, é preconceituoso contra o nordestino, contra o negro. Então, esse tipo de coisa, o YouTube não tem uma ação muito forte. Já numa ferramenta da sociedade, por exemplo, a FBF, que faz um repositório de vídeos na internet. Ou o Lab Cultura Viva, você está com a camisa. É, o Lab, a galera lá do FBF, da FRJ, essa galera é foda. Então, o Lab Cultura Viva cria... Um abraço aí para a galera da UFRJ, do Lab. Só bamba lá. Porra, aí só tem bamba na... Ih, caraca, tocou aqui o telefone. É, não vai dar para atender agora. Alô, Cristina. Ô, não dá para te atender agora, não. Eu estou enrolado. Eu estou trabalhando, tá? É, você vai ter que vir aqui. Eu estou na universidade. Um beijo. Vem aqui. É só chegar aqui. Um beijo. Tchau. Então, a gente precisa criar essas ferramentas. Desculpa, Arthur. Não só utilizar. Desculpa te interromper um pouquinho. Aliás, se tem um negócio que eu faço nesse programa, é interromper os outros, cara. Puta merda. Eu sou bom nisso, viu, Arthur? Eu sei, eu já vi. Cara, eu sou bom nisso. Puta merda. Cara, é o seguinte. Eu só queria situar primeiro a galera que... Ligou agora o computador. Está na internet. Está ao vivo. Está rolando um buraco cavernoso. Um programa sobre a vida, o universo e tudo mais, meu camarada. Livremente inspirado no Douglas Adams, que é um puta escritor de ficção científica que tem o guia da trilogia, né? São quatro livros, na verdade, não sei como é que chama. Eu recomendo muito os livros do Douglas Adams, que são o Guia do Mochileiro das Galáxias e os outros livros de ficção científica. A gente está com o Arthur William aqui. E quem quiser participar, tem um chat aqui, ó. Eu vou entrar no chat agora aqui, que eu estou... Devendo a vocês. Aqui do ladinho da nossa tela, se vocês verem aqui, tem na lateral direita, tem um quadro. E aí tem vídeos, social stream e chat. Vai em social stream, se você quiser participar do chat. E entra aqui, ó. Sign in with Facebook. Aí você entra com a conta do Facebook. E que está online. E pode fazer uma pergunta, dar uma ideia, entendeu? Pode dizer alguma coisa, enfim... Xingar a mãe da gente também, se quiser, está tranquilo. É só chegar online. Arthur, é o seguinte. Eu te interrompi, cara. A gente tem umas coisas aqui que são, assim... São tradicionais. E esse programa, como um bom programa tradicional, tem um quadro chamado O entrevistado Busca a Cerveja. É, eu ia até perguntar aí. Pois é, é um quadro... Com esse quadro, ele se mantém, cara. Ele se mantém. Então, assim... Está vendo aquela porta ali? Sim. Tem um cara ali, tem um ogro ali. Se ela bater naquela porta, você vai abrir, vai ter um ogro verde. A senha é o seguinte. Deixa eu falar aqui no seu ouvido a senha, que você tem que falar no ouvido do ogro verde lá. Essa é a senha. Aí você fala isso no ouvido do ogro verde, abre a geladeira e traz a cerveja para a gente. Beleza. O copo está aqui já. Traz uma glatão e acha um copo para o Henriquinho. Eu acho que tem um copo ali. Tá, beleza. Em cima ali. Acha ali para a gente ali e traz a cerveja. Então, o quadro, o entrevistado Busca a Cerveja, funcionou. É... E é isso. Você está assistindo o Barac Cavernoso. Eu estou aqui enchendo linguiça agora. Ah, é. O buraco fone. Obrigado, Henriquinho. Deixa eu achar aqui o buraco fone. Aqui, ó. Seguinte, galera. A gente tem aqui o buraco fone, que é um telefone que você pode ligar e falar com a gente ao vivo também. Que eu acho muito legal. A sua voz provavelmente não vai conseguir entrar no ar hoje, porque eu estou todo enrolado. E eu não consegui botar o microfone lá no telefone. Mas eu vou fazer isso um dia. Então, eu vou botar aqui o número aqui para vocês. Aqui, ó. Celular com viva voz. Pode ser. Não, mas é porque eu não vou ter como pegar o de lá para cá, entendeu? Enfim. Eu já te explico. Onde é que tem cerveja aqui? Não tem cerveja aqui. Não, é naquela geladeira ali. Naquela porta lá, ó. Nessa daí. Outra? Nessa porta aí, é. Aí tem uma geladeira aí. Pede licença aí. Abre. Vê se tem gente aí. Tudo bem? Pega uma geladeira. Pega uma cerveja para nós aí. Beleza? É o seguinte. É um orelhão que a gente tem aqui. Você pode ligar para a gente. É o 2650 aqui. Deixa eu mostrar para vocês o buraco fone. Ele está nessa câmera. Não, espera aí. Perdão. Está nessa câmera aqui. Ai, muita coisa. Meu Deus do céu. Não, ai, meu Deus. Espera aí. Um. Esse que você está vendo é o buraco fone. Então, você liga no número 2650 0760. 2650 0760. E vai estar ali o buraco fone. A gente vai atender e vai falar. Você pode mandar uma pergunta para o Arthur. Dar um papo para a gente na internet. E você que está curtindo o buraco cavernoso com a gente. Participa online. Tem uma galera aqui no Facebook dando um papo para a gente. que é a Helena. Helena, você está vendo a gente? Um abraço para ti. Um beijo. A Carol também está vendo a gente. Maneiro. Carolzinho. Um beijo para ti. Eduardo Ribeiro está vendo a gente também. Edu Ribeiro que foi o cara que inaugurou aqui o buraco cavernoso. Eduardo Ribeiro foi o cara que inaugurou. Olha o barulhinho. O barulhinho. Esse barulhinho é demais, bicho. Eu acho que a gente era melhor abrir uma só, cara. Henriqueiro, desculpa, cara. Não bota na cerveja. Tu trouxe o copo para ele? Achou um copo para ele? Não. Então a gente divide aqui na lata. Henriqueiro está com a gente hoje dando aquela força para o buraco acontecer. Puta merda, cara. Que maravilha, cara. Puta que pariu. Está bonito. Está bonito. Ih, cara. Foi mal. Muita espuma. Está aqui o do Henriqueiro. Meu camarada. Valeu. Saúde. Saúde. Porra, bom, né? Fica bom. Bom, bom. Mesmo nesse frio. Não é? Sempre é bom, cara. Sempre é bom. É demais. Porra. Arthur, eu sei que o meu programa, ele geralmente segue sua nau. Ele geralmente é um programa que ele deixa o vento correr. Mas eu fiz aqui umas ideias aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala aí. Caxias da Samba. Cara, eu vim para cá. É interessante, né? Eu escolhi morar aqui em Caxias, né? Eu casei com a Carla, que você conhece. Conheço a Carla há 11 anos, cara. E eu comecei a namorar ela e tal. E quando a gente ia se casar, a gente foi escolher onde é que ia morar. E eu quis morar em Caxias, assim. E quando eu digo para ela que eu não me casei apenas com ela. Eu me casei com todo o contexto. Exatamente. Em que ela vive. É a família. São os amigos. Os lugares onde ela frequenta. É tudo isso, né? Que a gente se relaciona. Na verdade, a gente não pode pensar uma pessoa que a gente quer viver a nossa vida toda. Ou quer ter um relacionamento mais profundo. Só como ela. Ah, eu gosto dela. Eu a amo. Aquele papo. Não. Eu gosto do que você é. Da onde você vive. Das pessoas com quem você se relaciona. E com a sua família. É por isso que realmente eu escolhi morar aqui em Caxias. Porque eu acho que é uma cidade muito, muito legal, assim. E que é subutilizada ou subaproveitada. Porque a gente sabe que tem uma série de problemas. Politicagem. Preconceito com relação ao Rio de Janeiro. E acho que o teu celular está pronto. O meu celular. Pode estar. Peraí, peraí. Atende aí, atende aí. Dona, entra aqui. Eu já estou aqui. Você está me vendo. Então, entra aqui. Entra na faculdade e você vai me ver. Entra na faculdade e olha para a esquerda. E aí você vai me ver. Beio. Cara, minha mãe está sem a chave. Minha mãe está sem a chave. Eu preciso passar a chave para ela. Saiu sem a chave. Está um frio da porra, hein? Cacetado, mano. Eu não saí de casaco. Pô, cara. Eu não queria dar na tua pele, não. Pior que a semana passada estava o mesmo frio. E eu estava assim, de blusinho. E a Dani não pôde vir aí semana passada, né? O médico... Pois é. Mas olha, e obrigado também por lembrar disso, Arthur. Te interrompendo de novo, mais um pouquinho. Galera, a Dani está ótima. Foi só uma febrezinha. Ela foi para casa. Como ela está grávida, do meu amigo Guilherme. Uhul, Guilherme! Tamo junto. Como ela está grávida, do meu amigo Guilherme. Ela foi para casa para não ter problema, para não ter loucura. Essa aqui que vocês estão vendo chegar aqui, ó. É a minha mãe. Tudo bem? Essa daí é a minha mãe. E aí, Dani? Você está ao vivo na internet. Pois é. Ela perdeu a chave de casa. A chave está aí. Estamos online. Você está assistindo o Buraco Cavernoso. E esta é a minha mãe. Você vai ficar sentindo um pouco também, hein? Eu dou meu jeito. Bom, não são. Tamo junto. Tchau. Tchau, mãe. Boa noite. Tchau, boa noite. E você está falando sobre Caxias da Samba. Pois é. Então tem esses espaços que eu acho, na minha visão, que a gente tem que viver aqui, né? Eu discuti muitas vezes com o próprio João Xavi, que estudou comigo. Porra, João Xavi. Ah, tu estudou com ele, cara? Eu estudei. Que foda. E a gente vivia lá. Já veio o cara. Fazendo movimento estudantil, DCR e tal. Fazer algumas atividades dentro da PUC. E eu discuti uma vez com ele que ele achava que não tinha muita perspectiva, né? As pessoas lutavam muito e que não conseguiam. Era uma luta cotidiana e tal. E que pensava em sair, né? O próprio Igor também, né? Ele saiu de Caxias e tal, a Bia. Muita gente, cara. E eu, pelo contrário. Eu sou uma pessoa de fora que vim pra cá, né? Então, eu acho que são movimentações que não necessariamente são opostas. São pessoas que têm trabalho aqui em Caxias, que estão morando hoje fora, mas que se relacionam, que trazem pessoas pra cá e levam pessoas pra lá. E eu tô vindo pra cá também. Eu acho que é essa rede, né? São caminhos que as pessoas fazem e se movimentando. Pessoas que não estão paradas ali, né? No seu lugar, no seu espaço, fazendo a mesma coisa. Não, são pessoas que estão andando. São cidadãos do mundo, mas que representam a cultura que é essa cidade, né? Levando pra fora ou trazendo pra dentro a cultura que é essa cidade. E aí, eu acho que, por exemplo, essa universidade aqui, esse campus da UER. A gente só rasga cedo, é porque a gente gosta desse lugar mesmo, cara. É, pô, é um espaço pra isso, né? É pra isso, cara. Eu tô até fazendo... Eu tô tentando o mestrado aqui, não sei se eu vou passar, mas... A perspectiva é de estudar Baixada Fluminense, né? Estudar Duque de Caxias é muito segundor. Pô, tem um mestrado sinistro aqui, hein? E esse mestrado, ele produz muita coisa interessante. Quem sabe a gente não faz junto esse mestrado aí? Pô, vamos ver. E você, por exemplo, veio estudar aqui... É. Tá trazendo, tá trazendo o GUTV pra cá, o Buraco Avernão, entendeu? E ao mesmo tempo, gerando uma simbiose, né? Porque é... Metade de... Não, metade, sei lá, não vou quantificar, mas uma boa parte do que tá acontecendo aqui hoje também é a FBF, entende? Assim, é como ela me inspira, é como existem as condições objetivas, é tudo isso. Porque você não só utiliza o lugar, você tá interagindo com o espaço que você tá. A gente tá construindo. Entendeu? Não é... Ah, eu podia fazer na rua, eu podia fazer na Lira de Ouro, eu podia fazer aqui. Não, você tá fazendo aqui porque tem um propósito. É, exatamente. E eu acho que precisa integrar mais essas iniciativas. A gente tá fazendo, até semana passada, na quinta-feira, teve essa reunião pra discutir o Conecta Caxias. É, a gente vai chegar no Conecta Caxias. Que é um evento... Já chegamos, né? Já chegamos no Conecta. Então, que é um evento, na verdade, pra tentar integrar essas iniciativas de cultura digital que o Duque de Caxias tem, ou que a Baixada tem. E tem muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, algumas coisas que a gente conhece, outras que a gente não conhece. As pessoas estão se relacionando, então, volta e meia no espaço. A gente tá aqui tomando uma cerveja e tal, participando do Buraco Cabinense, Bernardo Angu TV, às vezes no Mate Congu, às vezes no Bloco da Leira de Ouro, às vezes na Biblioteca Solano, Trindade. Em vários espaços, a gente tá se relacionando, as pessoas estão se relacionando, mas os projetos, eles são instantes, isso que eu sinto. Os projetos, eles têm pouca entrelaçamento, mas as pessoas... E até é uma coisa engraçada. Como assim? Não entendi. Eu acho que as pessoas estão participando de todos os espaços, mas os projetos têm poucos pontos em comum. Entendi, poucos pontos de convergência. Mas eu acho uma coisa sobre isso o seguinte, por outro lado tem a rede, né? Então, aonde eu acho que os projetos se conectam? É por uma rede que não é só digital, obviamente, apesar da gente estar falando também de cultura digital, mas eu acho que tem uma rede humana, entendeu? Que tem pontos que não são permanentes, mas tem pontos de convergência. Por exemplo, é a gente que vai no Música na Tenda, ou a gente que vai no programa do Eduardo, a gente que vai no programa do Henrique, a gente que vem no Buraco Avernoso, a gente que vai no Mate Congu. Na verdade, por exemplo, o fato de você conhecer o João, né? Existe uma rede humana mesmo, assim, eu acho que de conhecimento mesmo, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi, uma grande crítica que se fazia a alguns dos anteriores secretários de cultura dessa cidade, que eu acho que é uma crítica importantíssima e fundamental, era a crítica do secretário de cultura que não mora em Caxias. É. Então, assim, realmente é uma rede de pessoas que se conhecem, que se conectam também, tomando uma cerveja no bar, tomando uma cerveja no GUTV... Mas as pessoas estão conectadas, mas eu sinto que as iniciativas não estão tão conectadas, assim, diferentemente do que as pessoas estão... As pessoas estão em sintonia, as pessoas estão pensando na mesma direção, e por isso mesmo há projetos na mesma direção, entendeu? Então, o que você está fazendo, o que é o Buraco Avernoso, o que é o GUTV, o que é a Rádio Caxinauá, a Hiduá, todo mundo está pensando e agindo junto, mas eu sinto que precisa essas pessoas sentarem juntas, realmente, todo mundo, entendeu? Fora a rede, os contatos e tal, mas tem que sentar. O que a gente quer, entendeu? E como é que a gente pode trabalhar junto para unir forças? Entendi. Para melhorar o GUTV, para melhorar a Rádio Caxias. Isso sugeria... Então, conecta a Caxias... A provocação. Isso sugeria como? A Caxias é essa provocação, é falar, galera, vamos sentar e pensar junto, entendeu? Ações conjuntas. Ações conjuntas, porque eu lembro do primeiro Fórum de Mídia Livre que eu participei, em 2007, se não me engano, sei lá. Ah, tá, é. O dele, né? É, o meu. É, o meu. Vê aí agora se melhorou. Eu lembro do primeiro Fórum de Mídia Livre, Márcio. As pessoas falavam o seguinte, pô, a gente vai transmitir um evento, aí vai lá o site tal, o blog tal, a revista tal, cada um com a sua infraestrutura. E um concorrendo meio que com o outro, né? Todo mundo na rede social, não, entra, vê pelo meu site, ouça pela minha rádio. Pô, a gente tá brigando como se a gente fosse inimigo por audiência, cara. Na internet, por que isso? A gente tá só se fragilizando. E por que a gente não faz um pool de transmissão? A gente une força e faz uma cobertura conjunta, a gente faz uma atividade junto, uma festa, um evento, um debate. Então eu fui falar, porra! Tem. E tem um espaço surgindo que é a Lira de Ouro. A Lira de Ouro. A Lira de Ouro é o grande centro. Surgindo não, perdão. Ressurgindo. Ressurgindo. Perdão. Ressurgindo a Lira de Ouro. É, que a FEBF também tem essa importância que eu lembro, eu até escrevi na Lurdinha, que você colocou lá, quando o Eduardo foi entrevistado, que o Buraco Cavenoso tava voltando. O Mate Congu surgiu, começou aqui, né? As primeiras sessões eram na FEBF e tal, depois foram pra Lira de Ouro. Então, são... É, na verdade, as primeiras sessões foram na Câmara Municipal. Isso, é. Mas a galera fez também, naquela época, das primeiras sessões também, fizeram sessões aqui na época da FEBF. Então, são espaços que a gente precisa tomar, entendeu? A gente precisa utilizar, não é... A Lira de Ouro não é só um espaço onde... Olha, se não foi na Câmara, foi na Feuduque. Eu tô viajando. Foi na Feuduque. A primeira sessão do Mate Congu foi na Faculdade de Educação de Duque de Caxias. E aí, por exemplo, a Lira de Ouro não é só o espaço onde tem o Mate Congu, onde tem o Bloco, onde tem a Quarta Básica. Não, a Lira de Ouro é um espaço pra gente pensar. É um fórum, cara. Se a gente organizar aquilo, eu entendo... Rapaz, mas o Conecta não vai ser na Lira. Não. Então... Vai ter atividade lá. Vai ter atividade lá. A gente tá aprendendo atividade de oficinas lá, por exemplo. E aí, a gente tem que conversar pra como... Que vão ser permanentes, entendeu? Entendi. Aliás, já botaram você lá pra... É mesmo? Não sei se vocês sabem. Eu tô nem sabendo, cara. A ideia é que, por exemplo, a montagem da transmissão, ela seja colaborativa. Então, a oficina de montagem de toda essa parafernária que tá em cima aqui da mesa, ela seja a própria oficina. Então, a oficina é montar a transmissão do evento. Entendeu? Você ensinando lá pras pessoas. Então, vocês agora, ouvintes do Buraco Cavernoso... Caramba, essa câmera tá dando problema aqui, né? Aí. Ouvintes do Buraco Cavernoso, em primeira mão, hein? Faremos uma oficina de montagem de... Enfim, a gente vai molar o nome de instrumentalização, de viagem, cosmogaláctica, acerca de streaming no Conecta Caxias, hein? E vem cá, dá uma data pra gente aí, vai. Manda aí o Carlos a data. 25 e 26 de novembro. Aí, o indicativo é que seja no Museu da Ciência, ali na 25 de agosto, perto do... No antigo fórum de Caxias. E que a gente faça essas oficinas na Lira de Ouro, aqui na própria FEBF também. A gente vai entrar em contato pra fazer aqui. Porque a ideia é que o Conecta Caxias seja um fórum permanente, pra gente conseguir unificar e realmente passar, assim. Porque isso que você sabe fazer aqui dentro dessa mesa, que você tá transmitindo pela internet, poucas pessoas sabem. Cada vez mais pessoas sabem, mas poucas pessoas têm noção de como se monta, como é se faz. E a gente tem que multiplicar o que a gente sabe fazer. Não o que a gente sabe. Na verdade, assim. A gente aprendeu. Não, a gente tá falando a mesma língua. Só queria, assim, mudar a questão. Não é o que a gente sabe, é a possibilidade. Porque, na verdade, assim, o que eu sei, eu sei. Mas, sei lá, se o que eu sei é o que o outro sujeito tem que saber ou vai saber. O que ele tem é que descobrir maneiras. Essa é a história de ensinar a pestar o peixe. Eu acho que essa parada se aplica também quando a gente dá uma oficina, na verdade. E aí, a gente costuma dizer que é jogar o caô bem jogado. Nesse sentido. Entende? É jogar o caô mesmo. Nesse sentido é jogar o caô. Eu falo assim, olha só, bicho. O que eu sei é isso aqui. Mas é porque eu aprendi sozinho. Obviamente, não é que eu aprendi sozinho. Eu descobri uma maneira de fazer sozinho. Você viu também alguém fazendo. E eu também vi gente fazendo. Sempre referência. Talvez seja essa questão. Não seja, talvez não seja descobrir a fazer. E sim, perdão, não seja aprender e sim descobrir a fazer. Talvez seja essa. E a gente precisa passar isso pra frente, né? Porque senão é muito egoísmo, né? Ah, eu sei fazer. Eu sei fazer um site, um software livre. E que legal. Quando que a economia que tá vindo aí nem mais assim? Tudo é colaborativo mesmo. Sabe? Vamos passar pra frente. Se você tem uma oportunidade, por exemplo, de estar estudando aqui, porra, passa pra frente o que você tá estudando aqui. Porque nem todo mundo tem oportunidade de estar estudando aqui. É isso que a gente... É multiplicar, é compartilhar. Quando a gente... E essa palavra compartilhar, ela às vezes se banaliza, né, Tani? Que tudo é bota um botãozinho lá. É, não. Compartilhar. Não, é porque aí vira... É, tem que entender o que você fala. Banaliza. Banaliza. Compartilhar não é compartilhar um link, entendeu? É compartilhar o conhecimento, informação. É muito além do que realmente você gostar de um curtir, né? Você acha que... Você é o tipo do cara que acha... Você é o tipo do cara... Tipo do cara não, mas você, assim... Tipo do cara é feio, né? Mas assim, você... Porra, veio pra garar. Equadrar no molde. Porra, é, equadrar no molde. Puta que pariu. Mas assim, você se acha... Você se acha... Você acha que a gente... Tem conteúdo ruim, conteúdo bom? Não. São diferentes, né? Uma volta pra fazer uma pergunta assim. É aquele papo de cabelo ruim, cabelo bom, né, cara? Não existe isso, né? Não, o meu cabelo crespo é cabelo ruim. Não, o cabelo crespo é um cabelo diferente do liso. E o liso é um cabelo diferente do cabelo crespo. Então, são coisas diferentes. A cultura é diversa, né? Então, não dá pra dizer... Não, isso é legal. Isso aí precisa garibar um pouquinho pra ficar bom. Não, não é diferente. É aquilo, entendeu? O buraco cavernoso tem sua identidade. Ele é assim. Ah, vai dizer... Não, o buraco cavernoso é pior do que, sei lá... A TV Software Livre do Rio Grande do Sul? Sei lá se é. Depende da pessoa. Você pode dizer que é bom, é ruim. Eu posso dizer que é melhor ou pior. Mas, assim, é diferente. Isso que é bom. A gente precisa seguir fórmula, né? Porque, voltando ao papo da televisão, a TV segue fórmula. A Record, por exemplo, quer ganhar da Globo. O que a Record faz? Ela faz um programa diferente? Ela faz uma novela diferente? Não, ela vai e segue a mesma fórmula da Globo. Então, se a gente ficar querendo seguir fórmula pra conseguir repercussão de iniciativa, a gente vai morrer na praia. A gente tem que inventar um novo. E se Caxias é diferente, por exemplo, do Recife, por exemplo, de Olinda, entendeu? O Caxias tem que mostrar o que é cultura digital pra ela. Que as suas iniciativas são diferentes. E tentar articular a Baixada Fluminense, que tá totalmente jogada nessa ideia do Rio ganhando força, Olimpíadas, Copa do Mundo. Sabe que eu tenho uma teoria meio esdrúxula? Que é a teoria do Buraco Negro. Eu estive repensando ela esses dias, porque eu estive vendo umas paradas sobre o Buraco Negro, estudando o tal do Stephen Hawking. Mas, tudo na base da teoria, lá pra cima. Mas, assim, qual o lance? O que é um Buraco Negro? Um Buraco Negro é uma estrela que morreu. Aí, vamos tirar essa frase, estrela que morreu, até porque é uma frase que pode até ser vista de outras maneiras. Vamos pensar assim, um Buraco Negro é um lugar, é um ponto ínfimo no espaço, com uma massa absurda. O que ele faz? Ele suga toda a luz, toda a matéria, tudo o que tem ao redor dele. Eu acho que o Rio de Janeiro, de certa maneira, exerce essa... Quando a gente, no começo da entrevista, você falou, né? Que, no começo, enfim, em algum momento da entrevista, você falou que o HB, a Bia tinha ido pro Rio, o Igor, o HB continua em Caxias, aliás. Fazendo uma gordinha. HB, um abraço. É nóis. Um abraço e um beijo. Que a galera foi pro Rio. E é uma coisa natural, na verdade, né? Eu entendo o João Chavir também. Aliás, o João Chavir tá na Alemanha, né? E deve tá fazendo, deve tá vivendo, assim, uma puta aventura. Com certeza vai voltar pro Brasil, vai voltar pra Caxias, vai voltar pra São João, com certeza. O coração, em algum momento, o coração dele vai querer calor, ele vai querer voltar. Pelo menos assim eu espero, viu, João? Volte, porque você faz falta. Convocação, hein? Você faz falta, cara. Então, assim, eu acho que é um movimento quase que... Pra muita gente é, e pra mim foi também. Eu voltei pra Caxias por causa da FEBF. Porque eu estava morando no Engenho Novo no final do ano passado. Dividindo um apartamento com a Fará. Fará, um beijo pra ti. É nóis. É nóis e a gente, só não pode ser eles. É, e aí eu voltei pra cá por causa da FEBF, né? Aliás, eu não estou arrependido. FEBF, eu te amo. Eu adoro essa faculdade. É uma declaração de amor. É, então assim, eu acho que tem essa coisa que é... E eu dizer que é inevitável... É, eu posso dizer que é inevitável. Por exemplo, em algum momento você precisa ganhar mais dinheiro. Você que quer trabalhar com cinema e com TV. Se você não comprar uma motocicleta, como o maluco aqui fez, você não vai conseguir morar aqui e trabalhar diariamente, ou que seja três, quatro vezes na semana, num ritmo no Rio de Janeiro saudável, que tu consiga ter uma qualidade de vida, entendeu? Porque tem a maldita linha vermelha engarrafada, tem a maldita linha da linha da Brasília engarrafada, que a gente está vivendo numa sociedade louca, que está vendendo cada vez mais carros, blá, blá, blá. Então, nesse sentido, o Rio, ele acaba se transformando de uma força de atração irresistível. O que também cansa ser louco, né, cara? Porque, às vezes, a gente faz certas coisas e é visto como, pô, galera maluca, entendeu? Sabe? E, pô, não é assim, né? Às vezes, sei lá, a gente quer um reconhecimento, né? É natural do ser humano, você faz, faz, faz... Ou que seja maluco, mas que compreenda o que é ser maluco. Isso, é. E as pessoas ficam, às vezes, meio assim, o governo não apoia, não reconhece, meio que criminaliza, né? Só faz coisa contra, não ajuda. Só um segundinho, Arthur. Eu vou te... Mais uma vez, me interromper. Fala aí. Mais uma vez. Cara, olha só, já são 15h para as 8h, a gente está com umas duas cervejas lá naquele freezer lá. Pô, vamos pegar lá. Aguenta aí, agora eu vou buscar a cerveja, que agora a segunda parte do quadro é Márcio Bertoni pega a cerveja. Eu vou deixar você com a câmera. Esse quadro é bom, hein, cara? Esse quadro é legal, bonito, né? Essa faculdade, eu adoro o FBF, puta merda, cara. Mais garção de seda da porra. Deixa eu achar aqui, o Arthur William, peraí, rapaz, aqui, achei. Ops. Eita, tá você aí, cara? Se você quiser mandar um caô, quiser falar mais do Conecta, quiser de novo, por favor, dá a data local. Tá, eu vou falar da Lurdinha, né? Opa, vai pra dentro da Lurdinha. Você participa também, o Márcio. Então, a Lurdinha é um blog coletivo... Ué, babô. ...que vem pra mudar essa coisa de blog individual, que o cara escreve ele, só ele e tal. E é um blog coletivo do pessoal aqui de Duque de Caxias, que fala da cidade, fala de coisas que eu estou acontecendo, as pessoas dão opiniões pessoais. Então, é uma iniciativa que está tudo convergindo nesse Conecta Caxias, né? Que são as iniciativas coletivas das pessoas cada vez se reunindo mais, né? As pessoas cansaram de ficar cada um na sua, fazendo o seu, as pessoas querem se encontrar. Então, a Lurdinha é um espaço de encontro. A Lurdinha é foda. Por exemplo, eu só soube que o Buraco Cavernoso voltou porque eu entrei na Lurdinha, e vi lá o post do Márcio, o Márcio colocou lá, voltou... Eu não, né? Eu só queria, porra, deixar registrado aqui... É um fake? Não, não. É que o HB, cara, deixa registrado mesmo a puxação de saco. Qual foi, cara? A puxação de saco mesmo. Furou, meu porra. Caralho. Bom, então é o seguinte, vai bebendo aqui, eu vou pegando contigo aí e tal. Eu deixava registrado que o HB, cara, é o idealizador, realizador e tocador de bonde da Lurdinha, né? Na verdade, assim, o que eu só queria te porra é o seguinte, eu mando pra ele a informação e ele que posta, porque eu também não sei nem como é que posta naquilo ainda, entendeu? Eu faço vídeo, mano. Esse negócio de site não é comigo. Pra isso tem o meu brother Pablo Pablo, Pablo Pablo, que vai estar fazendo nosso site se tudo der certo. Olha, Pablito, pô, tu que deve estar vendo a gente aí agora, cara, que eu gostaria muito que tivesse, porra, faz o site aí, mano. Faz o site aí que tá foda, né? O que tá cobrando já aqui, nós temos que fazer o site, mano. É a Lurdinha. Então a Lurdinha é www.lurdinha.org, né? .lurdinha.org.rg E é um blog, cara, de colaboração coletiva, que pretende e é um puta veículo de comunicação alternativo, não no sentido alternativo, no sentido de desesperado, mas alternativo no sentido de um conteúdo muito superior, muitas vezes, ao que tá vinculado na grande mídia, entendeu? É a Lurdinha.org. Tá aqui registrado a nossa puxação de saco, pro HB e o nosso amor é a Lurdinha. Claro, claro. Certo, velho? E a Lurdinha tem que crescer cada vez mais, metralhar essas informações, né, por aí, distribuir como, com esse nome, né, que é muito feliz, né, da Lurdinha, Duque de Caxias para Estômagos Fortes. Então é justamente isso, entendeu, Marcia? É a gente pensar... E, por exemplo, você tava falando comigo uma vez que você não me conhecia direito, a gente até se encontrava em alguns espaços, mas... A gente não sabia quem era um, sabia quem era o outro, né? Aí naquele espaço do encontro dos blogueiros progressistas que a gente conseguiu ver que, pô, a gente tá em sintonia, entendeu? A gente consegue... A gente tá caminhando pro mesmo espaço. Por que a gente não caminha junto? Chega aí, né, vamos ver como é que pode ser feita as coisas e vai acontecendo, né, isso que é legal. Agora, por outro lado, além das iniciativas próprias, como a gente tá falando, tá chegando eleição aí, né? É, a gente ia falar de eleição. Ótimo, pô, você tá comigo. Eu tô junto, né? Caralho, quero ler o meu papel aqui. E, por exemplo, a gente precisa pensar que não basta só a iniciativa das pessoas. É preciso que o poder público invista nisso, né? Entendo que a gente tá fazendo aqui como uma coisa interessante pra Duque de Caxias, interessante pra Baixada Fluminense, que a cultura digital não seja vista como ah, que legal, aquilo ali que aqueles nerds estão fazendo, que aqueles malucos ali estão fazendo. Não, cultura digital é cultura e é a cultura do novo milênio, né? O que a gente tá fazendo aqui é a realidade em vários locais do mundo. No Brasil tá começando, embrionário, teve o ministro Gil, o ministro Gilberto Gil incentivou no governo passado, mas boa parte das prefeituras, como é o caso do Duque de Caxias, ainda não entende isso como algo importante, como algo essencial, como algo ligado à própria educação, né, cara? Educação não é só livro, né? Não é só giz e cuspe. Não, educação é a gente compartilhar as informações, a pessoa entrar num site, na Lurdinha, por exemplo, saber o que que tá acontecendo, que tá inaugurando um centro cultural, que vai ter uma festa em tal lugar. Então, isso é educação também. Educação não é só educação formal. Essa educação que a gente conhece hoje é a educação do século XIX, é uma educação que veio da Europa, que tentou se colocar aqui como algo definitivo, né, algo verdadeiro, único, e que hoje a gente tá vendo que não é bem assim. Então, voltando aqui, a rasgação de seda pra FEBF, a FEBF estuda muito bem isso, né, por exemplo, o mestrado dela fala de educação, comunicação e cultura, que são coisas que a gente pode pensar como totalmente independentes, que andam em paralelo. Não, educação, comunicação e cultura, elas têm um ponto de encontro, um ponto de interseção muito grande. E isso aqui que a gente tá fazendo aqui hoje é a prova disso. É verdade. Mas vem cá, você não vai correr da pergunta não, mano. Fala aí. Eleições de 2012, né? Qual o teu candidato, Braille? Não, não tenho candidato porque... Ah, porra, Arthur. Eu não conheço... Eu não conheço... Tem pessoas lançando a prefeitura, mas assim, a gente sabe o que não quer, né? A gente não quer o mais do mesmo, é o que já foi feito em Caxias, que é pensar... Você apoiaria o Alexandre Cardoso? Eu não sei qual é a política do Alexandre Cardoso, a plataforma do Alexandre Cardoso, entendeu? Claro que dentre esses que estão aparecendo por aí, como pré-candidato, você é, vamos dizer, ou menos pior. É o menos pior, exatamente. O Eduardo tava falando isso na entrevista dele. Mas é preciso, e eu acho que é papel, por exemplo, dessa galera aqui, da gente que faz cultura dentro dessa cidade, cultura digital, apresentar o que a gente quer de plataforma. E o Conecta Caxias é um espaço pra isso, entendeu? A galera se reunir e falar o que a gente quer que a prefeitura faça de política cultural pra essa cidade. Entendeu? E apresentar. E se o Alexandre Cardoso estiver dentro, pô, tamo junto com o Alexandre Cardoso, entendeu? Se outro candidato que estiver por aí, sem ser esses velhos candidatos, que a gente sabe que é histórico, aquela promessa de campanha, tamo junto, mas se outro candidato tiver, apoiar, entendeu? E a gente souber do histórico dele, que é um cara comprometido, que ótimo. Mas a gente também precisa construir plataforma, né? A gente precisa dizer o que a gente quer. E a gente tem dificuldade. Tá tendo aí a conferência de Caxias de Cultura, né? Teve a pré-conferência que foi lá no teatro do Shopping Center, que eu não sei o nome. Qual? O Raul Cortez? Não, o Teatro Shopping Center. Ah, é o Armando Melo. Isso. Armando Melo, exatamente. E teve a pré-conferência lá que eu não pude participar, que teve o aniversário da minha bisavó de 97 anos. Eu não vou mandar um beijo pra ela aqui, porque ela não enxerga mais e ela não acessa a internet. Mais um beijo. Mais um beijo. Mais um beijo pra vovó. Claro, que isso. Imagina. E assim, é um espaço pra gente discutir, pra dizer, cara, a gente quer isso pra cultura. Essa é a nossa ideia pra cultura aqui, pra essa cidade. E o Conecta Caxias, eu acho que vai ser esse espaço de todo mundo chegar a iniciativas que a gente nem conhece, entendeu? pra dentro de Caxias, que... E aí vai acontecer... Só quem mora aqui sabe que Xerém faz parte de Caxias. O pessoal do Rio não sabe. Nem sabe onde tá Xerém. Xerém faz parte de Caxias. E aí vai ser no Museu da Ciência da Vida, né? Que dia, mais ou menos, isso? Vai ser dia 25 e 26 de novembro. 25 e 26 de novembro, no Museu da Ciência da Vida, não é isso? Isso. Então, assim, o Conecta Caxias vai ser um encontro de pessoas atuantes, interessadas em atuar, enfim, amantes, ativistas... Da cultura digital. O que é cultura digital? Tudo que acontece na internet e fora dela, tudo que tem a eletrônica, meu camarada. Aliás, se você tatuar um código de barra no braço, e falar, eu gosto da cultura digital, igual eu fiz aqui, você pode fazer... Você tem o celular, né? Você tá na cultura digital, meu filho. Você tem celular, exatamente, posta e tira a foto do celular, você tá na cultura digital. Se você tem e-mail, você faz parte da cultura digital. Se você é um ermitão que mora dentro da APA do Cairo Sul e não tem nem internet, nem conhece, e não tem nem rádio, não tem nem televisão em casa, então você não faz parte da cultura digital. Fora isso, você faz parte da cultura digital. Não é? A exceção é pouca, né? A exceção é bem pouca, cara. Não dá pra fugir. Dá, é difícil de fugir, né? Eu tenho mais um... E aí, 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 não. E é isso, Marcos, que você falou, eu acho que você falou bem aqui, que as pessoas, às vezes, não entendem falar que a cultura digital é só quem tem um blog, que tem um site. Não, cultura... Todo mundo é cultura. O cara tira uma foto aqui, bota no... Manda por e-mail, entendeu? Manda pras pessoas. Isso é cultura digital, entendeu? É uma coisa que a gente faz hoje que não fazia antes por conta dos meios de comunicação digital, por conta das ferramentas digitais. Exatamente. Que há 10 anos atrás, a gente não tinha... A gente era passivo, né? A gente não tinha um laptop, né? A gente só fazia download, né? nem esse aqui, entendeu? Um equipamento digital aqui, como esse... A câmera é o luxo. A câmera é o luxo, mas a gente não precisa do luxo da câmera pra fazer isso aqui. A gente faz com uma computadora e uma webcam. Claro, mas... Todos esses meios de comunicação permitiram o que a gente tá fazendo hoje aqui. Exatamente. Fala aí, o que que você... Não, eu ia falar alguma coisa? É, você falou que... Eu falei isso, cara? Tô doidão, peraí. É... Ah, é a verdade. Pega teu... Tem algumas coisas aqui, cara. Fala aí. Rapaz, a regulação da mídia, cara. Papo bom. Eu queria só, antes de você dar a sua resposta, sua... Porque, olha só, Arthur, eu queria deixar uma coisa bem clara. Isso aqui não é só um programa de entrevista, na verdade. A gente é um programa de bate-papo. Então, assim, agora deu ficar... Deu ficar... Deu ficar... Fazendo perguntas. Não, e não só fazendo perguntas e também, assim, ficar interrompendo o entrevistado, é porque, realmente... Claro. Faz parte. Eu não... Enfim. É quase uma mesa de bar. É uma mesa de bar isso aqui, na verdade. Pra quem não sabe, isso aqui é uma mesa de bar. Transformada em televisão. Pronto. Tá dado. A planta do negócio. Então, assim... E... Eu lembro que, quando criaram a TV Brasil, eu lembro claramente disso. Eu estava de férias da Venezuela no Brasil, quando afirmaram o contrato, se foi em 2008, não lembro exatamente o mês, mas deve ter sido entre julho e agosto de 2008. Em dezembro de 2007, que foi criado... Não, mas eu digo assim, quando assinaram a papelada mesmo do... O Lula criou a TV Brasil, fez a medida provisória, se eu não me engano, mas depois teve uma votação no Congresso e teve uma aprovação dessa medida provisória, que tinha inspirado e tal. E eu lembro que eu estava aqui na época e nesse dia, todos os meios de comunicação de massa estabelecidos das grandes oligarquias brasileiras caíram de cacete em cima da criação da TV Brasil. A Globo chegou a dizer que era o canal público estatal, dando aquela ênfase que deram na década de 90 para o estatal. Quer dizer, estatal é dinossauro, não presta. É estatal, é atrasado, é ditatorial. E a mesma... Aliás, uma coisa muito pior e muito mais... Tão pior quanto e tão séria quanto isso, está acontecendo agora, que é o ataque dos meios de... Não é nem ataque, assim, eles não estão nem informando. Eles estão fazendo um grande sacanagem, um grande puta sacanagem do caralho, que é dizer que o governo, através de regulação, está querendo censurar. A mídia está dizendo isto. Está dizendo que o governo está querendo censurar os meios de comunicação. Meu camarada Arturo E. Então, é... Só para dar... Eu faço parte de um coletivo que se chama Intervoz, né? O Coletivo Brasil de Comunicação, que é uma série de jovens no Brasil todo, a sua maioria jovem, que lutam por esse direito humano na comunicação. Entendem que a comunicação é o direito humano. A gente nasce comunicando, a gente nos nossos gestos se comunica, a gente pela fala, pela escrita, por diversos meios se comunica, e que a gente precisa garantir que essa comunicação seja permitida, né? E aí, assim, em 2005, existe o João Kleber, né? Você lembra do João Kleber, que apresentava o Tardes Quentes, que era o... Parabara, 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 parabara. Parabara, parabara, parabara. Na rede TV. E o João Kleber, ele trazia a pegadinha sacaneando o nordestino, sacaneando o homossexual, o negro, era uma coisa que respeitava os direitos humanos. E aí, o Intervoz, junto com outros grupos, entrou na justiça, conseguiu tirar o programa do João Kleber Eduard, e ganhou o direito de produzir um mês um programa que era o Direito e Resposta na Rede TV, pago pela Rede TV. E deve ter dado uma merda gigante. E foi uma grande revolução, assim, foi muito interessante, ficou um mês produzindo e tal, tem DVD, tem no site, o Direito e Resposta, tem DVD, foi muito legal. Só que é o seguinte, a gente teve que entrar na justiça, processo demorado, para conseguir tirar o programa do João. já me deixou completamente embasbacado. Já é. E eu imagino que isso deve ter dado resultados absurdos, assim, né? Isso deve ter, a Globo deve ter pensado, bom, se já tem uma jurisprudência, a gente tem que atacar o mal do problema, porque senão, daqui a pouco, vão estar querendo tirar o nosso ganha-pão. Isso. Na mente doentia dos donos do mundo, né? Claro. Na mente doentia dos donos do mundo. É que passa isso, não que isso esteja acontecendo. Mas, assim, isso foi um processo que demorou, não foi de uma hora para outra. Por quê? Porque isso não está em lei nenhuma, não tem uma regulamentação da mídia séria. A regulamentação que a gente tem hoje é de 62, Márcio. É. Em 1962, não tinha nem programa de televisão em rede. O primeiro foi o Fantástico e a Rede TV, e o Fantástico e o Jornal Nacional foram os primeiros programas em rede. Então, você vê como é uma lei atrasada, do ponto de vista tecnológico, não tinha internet, não tinha programas em rede. Não, é uma lei que é o seguinte, ela não dá responsabilidade para o produtor de conteúdo. Quer dizer, o produtor de conteúdo não tem responsabilidade nenhuma. É dizer, você liga a Sky e fala assim, pô cara, não estou a fim de assistir a novela. Aí você vai nos outros canais, você só vê o gringo de olho azul nos outros 487.6 canais que tem naquela porcaria. Não estou aqui defendendo a elite do canal, mas porque todo mundo tem gatunete, entendeu? Porque é opção mesmo, tem muita gente que não quer assistir. E dentro da própria Rede Globo você vê reproduzido esse sistema, né, American Way of Life o tempo todo. Essa agora do 11 de setembro isso é uma vergonha, cara, humana. A humanidade tinha que ter coragem, vergonha na cara, entendeu? De, porra, puxar os arquivos desse acidente. Tem muita coisa que não bate aí. Eu não vou aqui comprar o Michael Moore, não vou comprar o Zeitgeist, mas tem muita coisa mal explicada ali, rapaz. Passar a outra versão, pelo menos, Não existe o avião, o avião que caiu no Pentágono, não existe. Foi um míssil, ou então foi uma bomba. Não existe. Tem uma torre que foi implodida, existe, você vê a sequência, tem vídeos na internet. Porra, não é teoria da conspiração, não estou falando de, de, o disco voador que eu vi. Eu estou falando de um vídeo que mostra a torre sendo implodida, tem uma sequência de explosões, e a torre implode. Junto com, assim, segundos depois de cair a segunda torre. Que foram outras torres que caíram do outro trem, sempre que tinham prédios comerciais que caíram ali e é visível isso. Basta você buscar na internet 11 de setembro que você vai achar coisas escabrosas. E os caras botam a comemoração dos 10 anos, a comemoração, quase uma comemoração dos 11 de setembro. O 11 de setembro foi uma comemoração. Foi. Foi o tempo todo a exaltação da dor americana foi uma comemoração, a comemoração da vitória contra o terror. E se você discorda disso, o que você podia fazer na televisão? Mudar de canal, desligar? Dá um tiro na cabeça, morrer deprimido. Esse é o seu poder com a televisão e com o rádio. Essa é a porra da web tv que nós estamos falando aqui. Porque domingo, domingo também é a mesma coisa, entendeu? Guardar as devidas proporções. Você tem um programa de auditório, popular, você muda de canal, outro programa de auditório popular, passe de canal, só tem isso para você ver. O que você pode fazer para reclamar? Dizem, ah, muda de canal, poder é controle remoto. Você muda de canal, tem a mesma coisa, você não tem alternativa. E se você produz, por exemplo, o Mate Congu faz um filme, ele quer passar em algum lugar, não tem espaço para passar. Saiu, saiu agora recentemente, a Ancine fez uma pesquisa de veiculação de produto audiovisual brasileiro. Cara, se eu não me engano, Rede TV, Record e SBT não passaram nenhum filme brasileiro. Nenhum zero. Não, tipo, passar de madrugada, sei, três horas, mas não, não passaram nenhum. Aí que eu dizia, esses comunistas estão falando que a gente é obrigado a ver filme brasileiro. Você não é obrigado a ver filme brasileiro. Você tem que ter o direito, meu camarada, de ligar a televisão não se vê na tela. Você tem que ter o direito, meu camarada, que está me assistindo. Ele fala, cara, esse cara é maluco, esse comunista aí, porra, não quero ver filme brasileiro, quero ver o que eu quiser. Você pode dizer o que você quiser. A sacanagem é que eu não posso ver o que eu quiser. E a Globo, quando passa, Só tem um gringo lá na frente. E a Globo, quando passa o filme brasileiro, é da Globo Filmes, da empresa dela. Que é uma questão mercadoló, é um interesse, né? Vê se ela passa do produtor independente, do Mate Congu. Então, aí surge a TV Brasil como uma alternativa a isso, para ser, pô, vamos lá, vai ter produção independente, vai ter conteúdo colaborativo e tal. Só que aquilo, a gente está numa mídia tradicional, 24 horas por sete E é um mecanismo limitado por suas próprias condições. É uma televisão que tenta atingir o Brasil todo, não tem espaço. Não tem a estrutura que a Globo tem, porque não tem os mesmos interesses. É claro, isso está certíssimo. Quando você falou a coisa do YouTube, quando você falou assim, olha, a TV Brasil tenta, mas não dá, e o YouTube dá, ali você já me enganou. Você falou aquilo, você me enganou. Porque você falou, você está sendo realista, você não está falando assim, a TV Brasil está em todos os estados, você está sendo honesto, como pouquíssimos, porra, meu camarada, você está sendo honesto, como poucos caras têm coragem de ser honestos, você fala assim, olha só, a gente é o que a gente consegue ser, entendeu? Claro. Não é? A gente é o que a gente é. E tem limitações, não adianta, eu vou buscar essa revista. Vendeu o paraíso, pô, vai vender o paraíso, paraíso. Olha, manda o teu caô aí, cara. Espera lá. Manda o teu caô aí, então, é... Fala, eu vou falar. Então, a TV Brasil, ela tem espaços de participação da sociedade, é até engraçado, por exemplo, eu trabalho na TV Brasil, eu sou jornalista do site da TV Brasil, da Rádio MEC, e quando eu fui no Santa Marta, por exemplo, um dia, eu cheguei lá e o cara disse, pô, você trabalha na TV Brasil? Eu já passei na TV Brasil. Eu falei, como assim você já passou na TV Brasil? Ele falou, não, eu já fiz um filme para a TV Brasil. Eu falei, você fez um filme para a TV Brasil? É, cara, porque tem um quadro no jornalismo da TV Brasil, dentro do jornal diário da TV Brasil, que vai para o Brasil todo, todos os estados, tem um quadro que é o Outro Olhar, que qualquer pessoa com seu celular, com uma câmera, pode fazer um filme e passar no jornal, fazer uma reportagem. E assim, cara, eu vi, caramba, olha só que legal, o cara lá no Santa Marta disse, não, eu já produzi conteúdo, eu já fiz um programa para a TV Brasil, olha só que louco, isso muda totalmente o paradigma de emissor-receptor, que a gente aprende na faculdade, que um fala e o outro ouve. Não, é todo mundo produzindo, todo mundo recebendo, e a TV Brasil, ela tenta fazer isso, claro que com a limitação tecnológica, que só para as pessoas entenderem, rádio e TV aberta é unidirecional. É verdade. Entendeu? A tecnologia, ela foi feita assim, ela não nasceu assim, ela não foi feita assim, é bom lembrar, até a origem do rádio, o rádio, os receptores que vieram da Primeira Guerra Mundial foram colocados no mercado, eram receptores de, tipo o walk-talk, o rádio Nextel, o celular é um rádio, ele utiliza ondas radiofônicas, eletromagnéticas, então as pessoas ficavam tipo um chat no rádio, aí os interesses econômicos norte-americanos, vamos acabar, os interesses econômicos norte-americanos, os interesses políticos europeus fizeram rádio unidirecional, aí o rádio que era interativo virou chamado rádio amador, ou seja, isso é coisa para amador, isso aqui que é o profissional. E além do fato que era caríssimo, era e é até hoje, mas podia ser muito diferente se a gente tivesse um rádio, uma televisão, muito direcional. Legal o que você falou agora, o mecanismo foi criado, cara, desculpa eu te interrompi, assim, porra, aqui a Lalinha Faxina, uma menina bonitinha aqui, dizendo, estou adorando o programa de vocês, são todos gatos, é fake, é fake, mas deixa ser fake, eu já adorei ser chamado de gato, e aí está escrito aqui, adorei o bop de camisa azul, cara, você está arrasando na internet, brother, a Lalinha Faxina, gatinha está aqui online, olha, ele é casado, Lalinha, casado com a amiga minha, aliás, Carlinha, beijo para ti, Carlinha, é nóis, mas o cara realmente, o bofe arrasa, o bofe arrasa, e eu sou solteiro, está na pista para negócio, está na pista para negócio, o que mais? A Carol, cara, olha só, desculpa Carol, eu não fiz a sua pergunta, porque a gente embolou aqui, ai meu Deus do céu, a gente embolou aqui, no negócio aqui, eu não consegui fazer essa pergunta, Carol, desculpa, eu não consegui fazer, o cara, o cara é foda, tem que respeitar, o Vuba Fuxa falou aqui, o Vuba Fuxa falou uma coisa linda, falou assim, meu querido, está ventando lindamente meus microfones, há um tempão atrás ela falou isso, gente, realmente, está ventando, o microfone tem as suas limitações, eu não tinha aqui, vai do jeito que dá, vamos lá, Arthur, tem mais um negócio aqui, para a gente conversarmos aqui, rapaz, o Google comprou a Motorola, e aí? É cara, é um mercado, Google vai dominar o mundo? Não, não é só o Google, mas o Google especificamente, porque não é só o Google, mas o Google poderia ser outra coisa, mas é uma coisa... Microsoft também queria, e a gente, às vezes, a gente vê várias marcas, mas que são da mesma empresa, isso é muito natural hoje, então você vê lá, a YouTube, Google, Picasa, Orkut, tudo isso é de uma mesma empresa, e por outro lado, nas telecomunicações, a gente vai pensando lá, tem o Velox, tem a Oi, tem a Oi TV, tem a Telemar, é tudo da mesma empresa, a Embratel, a Claro, a Net, entendeu? É tudo da mesma empresa, então são várias marcas, que são, tem a mesma dona, porque essas empresas querem dominar o mundo, elas realmente querem dominar o mercado, aí cabe a nós, consumidores, entendeu? Usuários desses serviços, se policiar contra isso, então a alternativa ao Google, por exemplo, é a gente fazer a universidade lá, o Lab Cultura Viva, a UFRJ, ou todas as universidades do Brasil, reunirem e fazerem um sistema parecido. O buraco fone está tocando. O buraco fone, é. Eu vou te interromper, porque o buraco fone está tocando. Se o buraco fone está tocando, a gente... Bota a câmera lá. Tem alguma coisa aqui acontecendo. Vamos lá. Buraco fone, está tocando, no buraco fone. Deve ser engano, sempre é. Sempre é engano. Alô? Alô, boa noite. É da FEBF, é do Buraco Cavernoso, você ligou para o Buraco Cavernoso. É, é um programa de Web TV, a gente está ao vivo na internet. Seu nome é? Ah, ela queria saber o telefone de... Tá bom, minha querida. Você ligou para o lugar errado. Boa noite. Você tem alguma pergunta sobre televisão que você queira fazer, minha querida? Não tem, não. Tá bom. Muito obrigado, boa noite. É, mais uma vez, me engano. Mas sabe o que é, Arthur? É que eu tenho que escrever a plaquinha e botar a plaquinha para as pessoas verem quanto a gente está transmitindo. Só que não deu tempo de fazer isso hoje. Então, infelizmente, o Buraco Cavernoso, hoje o Buraco Fone, ele ficou devendo. Mas ele vai funcionar da próxima vez. Aliás, ele continua aí. Vamos dar um Buraco Fone para a galera? Olha só, você quer falar com o Buraco Cavernoso? Quer fazer uma pergunta para o Arthur? Em vez de você fazer aqui no chat a pergunta, que dá muito trabalho. Essa coisa de chat dá muito trabalho, gente. Tem que escrever. O negócio é falar, vamos conversar, vamos se comunicar através da voz, através do ouvido, da boca, né? O dedo também funciona para se comunicar, mas a voz e a boca são muito melhores. Então, quem quiser ligar para o Buraco Fone é o 2650-0760. Vou repetir. Você quer falar com o Buraco Cavernoso? Você liga para o 2650-0760. 2650-0760. Você fala com a gente online, você manda a pergunta, a gente faz aqui para o Arthur. lembrando que a gente só tem aqui mais ou menos mais uns 15, 20 minutos de programa, porque eu estou morrendo de fome. E frio, né? E frio. E o Arthur deve estar cansado também. Mas está bom para caralho o papo, né Arthur? Está bom, está bom. Está bom. Porra. Então, assim, a gente estava falando se o Google comprou um motocicletal, você acha que ele não vai... Opa, ó. Liga, agora deve ser. Agora a gente deve ter uma pessoa finalmente querendo falar com o Buraco Cavernoso. Vamos lá botar... Ô, Buraco Fone já está rolando aí. Calma, pessoa. Eu já estou aqui ainda atendendo. Atenção. Agora deve ser, hein? Alô, boa noite. De quem? Não, querida. Não. Tudo bem. Perguntaram se era da farmácia Vitar. Eu não... Buraco... Esse Buraco Fone não funciona, cara. Puta merda. Gente, 26500760. 26500760. Se cair na farmácia Vitar, você fala que quer falar com o Buraco Cavernoso. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. Opa! Opa! Ó, agora vai. Se não for sacanagem de novo, agora vai. Retrote. Alô, boa noite. É. Tá, não é. Tá. De novo. Tá caindo aí, né? Eu falei, é. Mas não é. Tá, caiu aqui, mano. Deu pra perceber. É. Mas eu adoro levar trote nesse telefone, cara. É um barato. Qual o programa de TV que leva trote no telefone? Buraco Cavernoso. Um programa que leva trote no telefone. Você tá na FBF, meu camarada. Você tá assistindo aí os últimos... Ó, puta que pariu. Atendo ou não atendo? Não, né? Eu acho que eu. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que acaba de ligar pra gente. Eu não vou ligar pra você. Se você... É... Enfim. Puta que pariu. Arthur Willian. Arthur, você é um cara que eu já vi você experimentando com o streaming também. Já, eu sempre... Você experimenta, né? Faço transmissões com o stream ou com o Twitchcam porque é muito difícil para as pessoas hoje... Cada vez mais tem mais coisa pra fazer, né? As pessoas estão sempre com algo pra fazer, pra produzir. Então, estar presencialmente em algum lugar, ainda mais com o trânsito, você tá falando aí, linha vermelha engarrafada, Avenida Brasil, Graça, Jáqueda Paguá. Então, tudo parado. Então, o streaming é uma maneira de você conseguir de onde você estiver acompanhar algo. Então, muitas vezes eu tô no trabalho lá que eu trabalho até 11 horas da noite e tal. Eu assisto o Buraco Cavernoso, vejo uma sessão do Mate Congu pelo... Oh, que massa! Pelo streaming. E eu... É aquela coisa, né? Você se beneficia disso, você também tem que fazer isso. Então, quando eu promovo algum show ou algum debate, alguma coisa nesse sentido, eu faço o esforço de transmitir. E as pessoas não levam a sério, né? Galera com a cabeça antiga acha que... Que não, tá bom, a gente aqui presente. Mas, pô, às vezes você tem mais audiência. O encontro dos blogueiros progressistas. Eu tava lá com a Ivana Bente no debate, tinha, porra, mais gente assistindo pela internet do que efetivamente dentro do auditório um domingo de manhã, entendeu? Então, isso possibilita que um debate tá acontecendo aqui na FEDER, em Vila São Luís, em Duque de Caxias, chegue no Brasil todo. Agora, nesse momento e depois quando as pessoas acessarem esse vídeo que vai estar disponível. Então... Ih, rapaz. O que foi? Peraí. Tem uma galera aqui na internet perguntando se a gente tá online ainda. A gente tá online ainda, galera. Caiu a rede? Não, não. O camarada entrou aqui perguntando se a gente aqui no Facebook entrando se a gente tá online. Ah, tá. Oi, Martuxa. A Marta. A Marta Schwing. Tá entrando... Beijo pra ti, Marta. A Marta também tá online dizendo que tá entrando um pouco de eco no microfone. Desculpa, Marta. A gente tá tendo um problema aqui de ventania hoje. A gente tá tendo um problema de ventania. Ventania não tem jeito, né, cara. Ventania... Come cocô de Bezebú, né? Louco, 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 melo. Muito, muito, louco, melo. Louco, louco, melo. Dezebú. Agora vai. Olá, boa noite. Você ligou para o Buraco Fone. Opa, quem tá falando? O Paulo Gomes. Prazer, eu sou o Márcio. Pô, legal você ter ligado, cara. Manda aí uma pergunta que você tem para a tua. PL116, Televisão Brasileira. Tá, contribuição. Beleza. Pergunta sim. Valeu, Paulo. Brigadão. Valeu por você estar conectado com a gente aí. Um abração, cara. Tchau, tchau. Ah, legal. Bacana. Pô, funcionou. Na hora que funcionou não viria a câmera pra cá, né? É. Esse programa é muito doido. O Paulo Gomes ligou, galera. Que legal, né? Olha só. O Paulo Gomes ligou, perguntou se você acha o que você acha que a PL116 pode contribuir para a televisão brasileira. Então, o PL116... Eu nem sei que diabo é isso, cara. O projeto de lei 116 que foi o projeto de lei 29, de 2007, ele regulamenta a TV por assinatura no Brasil. Porque o que acontecia? Malandramente, fizeram em 1995 uma lei para regular a TV por assinatura que é chamada a lei do cabo. Ou seja, isso é regulamentar a TV por assinatura pelo cabo. Então, a TV por assinatura via satélite, que hoje boa parte está usando, por exemplo, lá em casa... Não tem regulamentação. A NET não chega aqui em Caxias, então, pra quem quer TV por assinatura ou o gato NET... Ou paga 100 e caralhada pra Sky. Ou pagam mais Sky. Então, essa TV por satélite não é regulamentada. Eles fazem o que quiserem, eles colocam os programas que quiserem, os canais que quiserem. de Gringolândia, o que que eles quiserem. Gringolândia, hein? É uma bosta. E aí, na TV a cabo, você tem um mínimo de regulamentação que eles falam que você é obrigado a carregar os canais abertos. Então, por exemplo, a TV Brasil está lá, na NET é canal 18 aqui no Rio. Você tem TV Câmara, TV Senado, TV comunitária. A TV por assinatura é obrigada a carregar. E na TV por satélite, não tem nada disso. Aí, o SPL 116 foi aprovado agora recentemente. Ele diz que, assim, mais genericamente possível, ele regulamenta a TV por assinatura como um todo, onde quer que seja. E diz que esses canais são obrigados a ter uma programação mínima brasileira. Entendeu? Então, não é só empacotar um canal lá nos Estados Unidos e trazer para cá. Não, o cara tem que ter o mínimo de produção de conteúdo nacional para gerar emprego aqui, para a pessoa que está vendo aqui no Brasil se identificar com aquele conteúdo. Então, isso foi aprovado. E mesmo assim, foi aprovado, eu não tenho um número certo, mas é um número bem reduzido de horas semanais de produção nacional e as emissoras chiaram como um canjo. Exatamente. Lá tiram e rosnaram e pressionaram a Dilma para vetar isso, que na verdade ela fez alguns diversos, mas não foi nesse sentido. E cara, eu assinei agora Sky recentemente, porque tem um, todo mundo assinou lá em casa e saiu bem barato. E aí, cara, você vai passando de canal, você fala, pô, TV para assinatura, você tem 300 canais, você vai passando o canal, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só salva que tem o History Channel fazendo algumas cagadas de vez em quando, puxando o saco lá do 11 de setembro, mas assim, você tem o History Channel, tem o Discovery, que tem uma, eu acho que ali tem umas coisas bem bacanas. E os canais públicos europeus? Mas também tem umas coisas muito, não, desculpa, é porque assim, tem umas coisas nesses canais, eles são a bipolaridade em si. É, mas o Discovery Channel só passa a história dos heróis americanos, não tem um Sante do Mundo. Por exemplo, por um lado, tem umas coisas absurdas, maneiras pra caralho, quando o cara fala de universo, sabe, ciência, quando os caras pegam assim, vamos falar de ciência. Porra, eu fico estatelado, cara. Eu fico estatelado, eu vejo umas coisas, por outro lado, os caras são a máquina de propaganda American Way of Life da Gringolândia, e não tenha dúvida disso, e não vamos esquecer disso, Arthur Wiener. Mas é que, isso é muito doido. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim é o que justifica até em casa, pra mim, Márcio, e pra muita gente é o que justifica por diversos aspectos. Eu também não posso chegar aqui e condenar, porque infelizmente os marxistas rançosos devem fazer muito isso, né? Não! Pá! Fechar esses caras, dar tiro na cara, é maluco. Tem muita gente doida nesse mundo. Mas eu acho que assim, de várias maneiras você consegue justificar, né? Ninguém tá querendo aqui acabar com a TV por assinatura, né? O que a gente não pode é assinar um cheque em branco pros caras. Que é o que tá colocado. Eu não quero acabar com a Rede Globo. Né? Eu não acho que a Rede Globo deva acabar, eu não acho que a Rede Globo deva... Eu acho que o que deve acabar é a política da Rede Globo. A política dela pro mundo, pro Brasil, pro mundo, pra sociedade humana. Né? Mas ela... Ela deve ser regulada. Eu acho que é isso que a gente tá falando aqui. Né? No frigir dos ovos, no final das contas. O que a gente tá falando tanto da PL116, quanto da nova regulação das mídias, que é um papo importantíssimo, que é um papo muito feliz de poder bater esse papo contigo. Né? É que isso tem que ser regulado, isso tem que seguir regras. Porque os caras mentem, os caras manipulam, os caras usam ao seu bel prazer a opinião pública. Então, quer dizer, você dá a pauta do que tá sendo discutido no mundo. Isso é muito poder, cara. O espectro eletromagnético, que são essas ondas que levam a TV, o rádio, o celular, a internet, o Wi-Fi, tudo isso é um bem finito, porque ele não é... ele não é... ilimitado, ele tem um limite de frequências. E é um bem que pertence ao povo, de cada nação. Cada nação é dona desse espectro eletromagnético, porque ele é finito. E é o bem mais caro que existe, mais do que qualquer terra que você tenha latifúndio por aí. E aí, o cara... o cara pra utilizar isso, é o Estado que dá pra ele, no caso aqui do Brasil Ministério das Comunicações e Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o cara tem que atender a certos princípios que o Estado diz pra ele, ó, vou te dar essa frequência aqui, ou seja, eu vou te dar essa terra aqui, mas você tem que plantar... você tem que plantar comida pra alimentar a população. É a mesma coisa com a televisão, vou te dar esse espaço de frequência aqui, pra você alimentar de cultura, vamos dizer assim, grosso modo, alimentar de cultura... isso é lindo... a população... isso é lindo, você acabou de falar, cara... é a mesma coisa da terra... eles fazem o contrário, eles usam pra vender carro, eles usam pra vender preconceito, pra vender... porra... sabe por que eu falo desse preconceito? que a gente vai chegar na próxima questão, que o programa tá quase acabando, que é uma questão importantíssima, que é uma... sabe que é um programa tradicional? olha eu te interrompendo de novo, cara, puta que pariu, mas é porque tem que acabar o programa, porra, tá foda. Tem que desmontar isso tudo, tem que desmontar essa porra toda que vocês não verem aqui. É que nem autorama, é brinquedo de criança, né? Porra, é mais difícil, cara. Mas é mais divertido. É legal montar, é mais desmontar. É mais divertido, mas é mais divertido que autorama isso aqui. Buraco Cavernoso, um programa mais difícil e mais divertido que autorama. É o seguinte, a gente tem uma... como eu já disse, acabei de falar, o nosso programa, é um programa extremamente, tradicional, como você pode ver aqui. E a gente tem uma pergunta que ela não cala, ela em todas as... a gente se incumbiu dessa tarefa de fazer para todos os interessados essa pergunta. Você é a favor ou contra a legalização da maconha? Então, eu sou... eu sou a favor da descriminalização das drogas. Eu acho que quem consome droga não deve ser visto como criminoso. primeiro, o cara não tem que ir para a cadeia, em pleno ano 11 do século 21, o cara ser levado preso porque está consumindo uma substância que não é permitida, entendeu? Ele está fazendo uso próprio e ele ser levado para a cadeia por conta disso. Claro que se ele cometer um crime, por exemplo, bater um carro porque está embriagado, porque está doidão, o cara tem que responder por isso. Ou matar uma pessoa... Estou contigo. Claro, mas assim, o cara ser preso exclusivamente porque está consumindo determinada substância, eu sou totalmente contra. Mas assim... No caso da maconha que você fez a pergunta, no caso da maconha... É a legalização. Legalização, assim, é um tema polêmico, eu acho que o sim ou não não contempla todas as questões que estão... Não, mas não vai mesmo. Aliás, é por isso que eu faço essa pergunta, porque não tem contemplação, não dá para agradar todo mundo. Agora, a legalização, porque a maconha é a droga mais consumida, a legalização ajuda. A primeira é combater o tráfico, porque você legalizando, você cria um comércio legal da droga, que pagando impostos, com fiscalização do governo, dá oportunidade para a produção familiar também, que isso é muito... Que é uma das coisas que acontecem na Bolívia, né? Isso. A produção de coca familiar, que é uma das bases da economia boliviana. Isso teria muita importância no campo brasileiro, mas a gente não pode esquecer da questão de saúde. Minha mãe trabalhou durante mais de 15 anos, mais ou menos, no Conselho Estadual Antidrogas, né? Tudo bem, é tudo mais bom. E assim, o Estado não tem política para atender o dependente químico. Mas de nenhuma droga. Assim como não tem um dependente de álcool, assim como não tem um dependente de tabaco, entendeu? E aí, o Estado precisa se comprometer a fazer isso. E o Estado, muitas vezes, diz que não tem que legalizar a droga porque ele não tem condição para arcar com as consequências. Não, ele tem que ter condição de arcar com as consequências. porque os benefícios são muito maiores do que os pontos negativos. Isso que a gente tem que colocar na balança. Tudo tem benefício, tudo tem ponto negativo. No caso da legalização da maconha, no meu ponto de vista, tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Isso que a sociedade tem que discutir. Não dizer, quem é a favor só vê os pontos positivos e quem é contra só vê os pontos negativos. Isso não adianta. A gente tem que colocar na balança. Por que essa pergunta é tão nervosa, vamos dizer assim, uma pergunta nervosa, raivosa? É porque as pessoas não, 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 está se convencionando agora, aliás, até com o Fernando Henrique entrando nessa discussão, de vamos descriminalizar. A descriminalização, ela está parecendo quase que uma rota de fuga para não chegar à legalização. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque assim, a não legalização não resolve o problema. Na minha concepção, e se a gente for analisar mesmo a fundo, você acabou de falar agora, dos benefícios da legalização que são maiores do que os malefícios, que são maiores, enfim, que são melhores do que a proibição. Então assim, está se transformando no discurso, na minha opinião, o discurso de descriminalização está substituindo o discurso da legalização. Então assim, eu não posso ser liviana e chegar a falar assim, olha só gente, vamos criar uma economia aqui, em cima de algo que foi proibido nos últimos 60, 80 anos da humanidade, foi endemonizado, transformado no inferno pelos meios de comunicação, pelo status quo, vamos transformar isso numa economia já urgente. Vamos mudar o status dessa situação radicalmente, de sim, 180 graus. Não é isso que eu estou propondo, mas eu também não posso propor que a etapa seguinte, entendeu, seja tão tímida. Porque a gente não pode, a gente tem que ser honesto nessa questão. É, eu sou ativista. Você é ativista da causa. É, tem isso também. Você está pensando... Eu sou famoso e suspeito para falar. Você está querendo legalizar, mas assim, eu acho que a descriminalização é um passo, entendeu? Você sabe disso, entendeu? Você já não poder, você só, não poder mais prender uma pessoa porque ela está consumindo, está aportando certa quantidade de maconha. Já é uma diferença? Isso já é um avanço, entendeu? Isso é um avanço porque a gente sabe que a sociedade é muito conservadora. O Brasil é um país colonizado por portugueses, uma sociedade muito influenciada por questões morais, por religião, entendeu? Por interpretações de religiões muito tradicionais. Então, isso tudo é complicado. O Brasil é um país muito diverso, muito complexo. Então, claro que a gente quer muita coisa, mas são passos que a gente vai dando de formiguinha e que a gente consegue chegar porque o Brasil hoje está se tornando um país grande, um país moderno e não pode ficar com leis e pensamentos do século XIX. A gente tem outro entendimento das coisas. A própria questão da maconha é muito enviesada, o cara que consome maconha é visto como... Tem uma visão preconceituosa. Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu falo, eu já consumi maconha, às vezes consumo, e as pessoas vêm, você... Você é todo certinho. Eu falo, não tem nada a ver. Mas há pouca gente que faz isso também, né, Arthur? Porque, por outro lado, eu tenho uma ideia de que a quantidade de gente que fuma maconha na sociedade é muito maior do que se espera. Do que você tem ideia nos meios de comunicação. Mas eu falo com as pessoas e eu falo, claro, eu consumo, não consumo com frequência, mas assim. Aliás, eu não lembro de ter fumado contigo ainda, cara. Não, nunca fumamos. E, por exemplo, na faculdade, eu tinha uma rixa com pessoa da maconha. Não, né? Eu tinha uma rixa com o pessoal que fumava maconha porque tinha um espaço lá, que era um espaço ocioso dentro do centro acadêmico que a galera só ia escondido pra fumar maconha. Tipo aqui, uma geladeira que a galera ia pra trás da geladeira fumar maconha. Eu falei, pô, esse espaço tá ocioso, cara. Vocês têm que lutar pelo que vocês acreditam. Vocês acham que tem que fumar maconha? Vai na marcha da maconha, vai defender... E assim, tem baseado. Entendeu, exatamente. Escondido na parte da geladeira que nem um idiota pra fumar maconha. Aí a gente transforma numa rádio livre lá dentro da... E fumava-se maconha na rádio livre, óbvio. Não, não admita isso. Não, não admita isso, por favor. Arthur Willian que fica registrado que Arthur Willian não admitiu isso que eu acabei de falar. Arthur Willian, são 20h342034. A gente vai encerrar o programa. Mais uma vez, tá difícil pra caralho de encerrar esse programa. Eu gosto muito desse programa porque ele tá cada vez mais difícil de terminar. Eu tô muito feliz de fazer esse programa, cara. Eu tô adorando. Eu queria compartilhar com a galera que tá vendo a gente aí. Eu espero que essa militância, toda essa loucura, toda aqui, desemboque daqui a... Sei lá, que já começa a desembocar em um estouramento de bolhas, né, cara? Começa a explodir bolha de comunicação individual e coletiva e partilhada o mais rápido possível. E... Tá estudando na FEDEF, que tá mudando a minha maneira de ver as coisas mesmo, assim... Estudar é bom demais. Então a gente vai encerrar, Arthur. Tá um frio da porra. A gente não tá mais aguentando ficar nesse frio. Eu tô com vontade de mijar, com fome, doido pra dar um 2. É... Mas não vou dar mais um 2 não, porque eu tô cansado. Tem que dormir, tem que fazer um orçamento ainda. Hoje... O mundo não para. Arthur... Muito obrigado. Foi um puta bate-papo que a gente trocou aqui hoje. Tá ligado? E vamos continuar trocando. E vamos continuar trocando. A gente não vai parar trocando o papo, claro, né? Imagina as mentes ociosas e maldosas que acabaram de escutar o pensamento puro, ingênuo e bonito do meu amigo. A gente vai continuar trocando ideia. Certo? Mano, muito obrigado. É... Eu acho que poder trocar esse papo contigo é o todo motivo pelo qual eu tô aqui. E eu sei que você também tá aqui por causa disso. Eu te conheço há pouco tempo, mas eu sei que você é um cara comprometido. Já trombei com você em outros lugares, em outros lados. Você é um cara comprometido com o que tá fazendo. Comprometido com a comunicação, comprometido com o planeta, né? E o ser humano comum, igual eu. Tem problema, tem... Enfim. Um camarada, um amigo. Muito obrigado. Beleza. Fique à vontade, fale o que você quiser. O microfone é seu, a casa é sua. O rock é nosso. Manda um beijo pra sua avó de novo se você quiser. Minha bisavó. Pra sua bisavó. Você tá naquela câmera ali, meu camarada. é... Vida longa ao Mural Caveanoso, Angu TV, Omático Angu, a Lira de Ouro, o Bloco da Lira de Ouro, a Biblioteca Solano Trindade, a Rádio Caxinauá, é... A Vovapult, é... A IPTV Caxinauá, a FEBF, a todas essas iniciativas que existem aqui nessa cidade, e ao Conecta Caxias, também, que tá vindo por aí, todas essas iniciativas que existem nessa cidade, que... E que tão convergindo, e que vão convergir, que a gente vai somar força pra mostrar que Caxias, sendo a oitava cidade mais rica do Brasil, ela tem muita produção de cultura, muita produção de cultura digital, e que... por esse programa aqui, ela tá chegando no Brasil todo, e por outras iniciativas, tá chegando no Brasil todo. E no mundo, e no universo conhecido, e quem... Se você tiver de disco voador aí, e puder pegar o nosso sinal Wi-Fi, manda um sinal de vida longa e próspera, que nós tamo aí. Então, então é isso, é... Que essa iniciativa aqui, você que tá vendo esse programa aqui hoje, não ache só legal, e curta no Facebook, e tente fazer igual onde você tá, e tente replicar, e tente... Igual não, tente fazer, né? Se inspirar, se utilizar como, pô, que legal que ele vou fazer do jeito que eu quero aqui, mas que faça. Dá pra fazer, né? Não fique só curtindo e achando legal o que os outros estão fazendo, faça também. É aquilo que... Uma coisa tradicional, mas que é uma bela... De uma frase, né? Não gosta da mídia, seja a própria mídia, né? Faça a mídia. Então é esse o recado pra galera. Caralho, Arthur Willian. Chega aí, o Henrique. Senta aqui, cara. Pô, manda um abraço pra galera aí. Galera, aqui o Henrique, Henriquinho, estudante da FEBF. Tu já se formou, né, seu malandrão? Tu já se formou, né? Tô sabendo que tu já se formou. Esse rapaz aqui já é formado, já. Calzeiro. Ele tá de caô. Ele tá de caô. Aliás, quem é que não tá de caô nessa vida? Deus me livre. É... Então, esse aqui é o Arthur Willian, eu sou o Marcio Bertone, esse aqui que tá olhando pra vocês ali, ó, todo time ali é o Henriquinho, tá fazendo aqui um registro aqui do Buraco Cavernoso hoje funcionando boladão. Isso aí. É... Antes da gente encerrar o programa, eu queria agradecer ao Henrique Sobreira, professor Henrique Sobreira, professor responsável aqui pelo Laboratório Revolut, que, porra, sempre chega junto aqui, tem um trabalho de WebTV, é um cara visionário, eu tenho uma, porra, maior admiração por tu, cara. Eu tenho um maluco maluco, igual a eu, e nós estamos juntos nessa história. É uma luzinha vermelha bonita aqui, olha só que bonitinha a luzinha, luzinha vermelha aqui, bonito, rapaz, ficou bonito essa luz aqui. Não sei de onde vai ser essa luz aqui, mas essa luz é linda. Programa de doidão é foda, né, cara? Puta que pariu. Agradecer... Nossa, tanta gente, cara. Agradecer a Lúcia, né, do Revolut, do Lab Cultura Viva, agradecer o Rodrigo, agradecer muito ao Henriquinho, né, agradecer ao Felipe, agradecer ao Léo, a galera aqui da FEBF, agradecer ao Arthur, agradecer a você, galera que, pô, tem mais de uma hora que tá aí, ou que tem 10 minutos, ou que tem 5 segundos, ou que tem 30 anos, acompanhando o trabalho aí, do Buraco Cavernoso, um abraço, desculpem os defeitos, as falhas, se a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas é isso. Estamos aí. Arthur William, muito obrigado, a gente tem que encerrar o programa, é sempre um saco encerrar esta porra desse programa, eu devo estar esquecendo de falar alguma coisa, porque eu sempre lembro, quando eu vou deitar na cama, eu sempre lembro, o que eu esqueci, eu sempre lembro o que eu esqueci, nunca na hora que eu preciso lembrar. Muito obrigado, galera, fomos, quinta que vem, a partir das 19 horas, direto de www.angutv.com.br, a gente vai estar transmitindo a próxima entrevista, que se tudo der certo, e o universo conspirar a favor, coisa que ele tem feito ultimamente, vai ser a entrevista com a Dani Francisco. Então, estamos juntos e misturados, fomos. Ah, e antes de falar que fomos, Henquinho, dá um papo aí, pô, manda alô pra galera aí, cara. Cadê o microfone? Ah, tá bom. Pera aí, liga aí, pera aí, vai lá. Brinquei. Ligou o microfone? Tá ligado. Isso, vai lá, liga pra cima. Alô, Oi, tô satisfeito de ter brincado com o fio, com câmera, com o computador. E tá valendo. Tá valendo. Então, estamos juntos, é isso aí. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.